E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo de Maqui Fala Contar umas coisinhas aí que tem rolado, porque que eu tô meio assumida E... É isso, eu tô com a minha cara assim, ó, bem horrível pra vocês mesmo Eu saí do banho agora há pouco, tô com o cabelo molhado ainda Eu até vou prender esse cabelo aqui pra não me atrapalhar Embora não vá me atrapalhar por causa da bandana Gente, eu tô com muita saudade de vocês Ah, porque tu não gravou vídeo, então Olha só, eu tô sem alargador agora, minha orelha já fechou um pouco Agora eu tô mais princesinha Mas então é isso, gente No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês umas novidades Gente, eu tô olhando pra ali porque eu tô me vendo, mas a câmera tá linda, não sei se eu conseguir Então vamos lá Eu não vou fazer nada demais assim, sabe, porque... Não precisa, né, eu não vou fazer nada hoje Eu não vou sair Eu não vou dar rolê Por incrível que pareça Eu não vou fazer porra nenhuma Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma maquiagem de bosta mesmo, só pra conversar com vocês E ficar na minha casa Olhando TV e comendo E deitada E fazendo nada Cuidando da Nicole A Nicole tá aqui Vocês querem ver a Nicole? Nicole! Me dá um salve aqui no meu vídeo Me dá oi para as pessoas Oi Tá, era só isso? Então Depois quando o vídeo acabar eu te chamo pra te dar um tchau Tá Então, gente, é isso Vamos começar esse vídeo É isso aí Não vou fazer nada demais na minha cara Eu não vou sair Como eu disse, não vou fazer nada Então Passar nada na minha cara Eu acho que eu não vou passar a base Eu vou passar uma base Acho que eu vou passar bem pouquinho assim Gente, eu tô numa pobreza Olha só A minha base é isso aqui, ó Tá vendo que tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui Tem nada aqui Tem essa daqui da Lancome Mas eu não vou usar uma base da Lancome pro dia a dia, né Tem essa daqui da Lancome Mas eu não vou usar essa base aqui no dia a dia, né Sem necessidade Se bem que tem bem pouquinho também Se é que tem, né Se é que já não secou, né Porque Eu não uso muita base Mas ultimamente eu tenho usado Porque A pessoa tem ido dormir 4 horas da madrugada Por aí E tem aparecido umas oleirinhas Assim, sabe A base que tem me salvado É essa daqui, ó Incrível Não dá uma mexidinha Pra fingir que tem Que tá mais cheio, né É essa daqui, ó Que tem me salvado mais Essa aqui da MAC Tem aqui dentro, tá? Tem, ó Tem coisa Essa aqui da MAC Olha o tamanho dessa base Não dá nem barucheiro Mas eu não uso muito Porque eu não curto muito Ficar com a cara Parece que É um buraco de cera Não curto muito Então, tipo, um pouquinho Isso aqui já cobre bastante E eu não vou usar ela hoje Acho que eu não vou usar a base hoje, galera Eu vou usar só uma Tá crítico Não vou usar nada hoje Vou usar Não vou usar essa aqui, ó Que é 3 em 1 Mesmo Jogo rápido Papum Ó É assim Eu vou passar aqui no meu dedo Porque eu não tô afim De passar direto na minha cara Nossa O bagulho tá Tá mal Vou saber porquê Não vai fazer diferença De porra nenhuma Fazer diferença De porra Não, faz assim Não, vou ter que passar direto na cara Eu não queria Então, gente O que eu queria conversar com vocês É o seguinte Eu não sei Bom Todo mundo já sabe Eu acho Eu como não tenho aqueles Ai, a garota dos fãs, né Do canal No canal Não sou uma pessoa famosa Então, né Mas todo mundo já deve saber Que eu terminei meu namoro Então, tipo Pra alguns tipos de vídeo Do meu canal Vai ficar mais difícil De eu gravar sozinha Porque antes era meu ex-namorado Que me ajudava Eu não vou entrar em detalhes Do porquê Que eu terminei meu namoro E tal Porque não tem necessidade, né Não tem necessidade mesmo E eu só queria dizer Que eu e ele Ainda somos muito amigos E vocês ainda vão ver ele Em alguns vlogs Ainda vão ver Ele nos Nos vídeos de gameplay Porque Porque ele É o dono do Play, né Vou jogar barato no play dele Pra quem não sabe Infelizmente Eu ainda não tenho Meu videogame Mas se Deus quiser Eu vou ter, né Quem quiser me dar um Então aí Não sei quem é Que vai querer dar um videogame Pra uma pessoa Mas também Eu vou continuar Eu sou amiga dele ainda, tá Então a gente vai continuar Mantendo o mesmo contato Não exatamente O mesmo contato Mas Entendeu Então, tipo assim É isso Disso É isso Eu não Eu não gravei mais vídeo Porque Assim Olha isso aqui Que bonito Tudo bom Que eu te sigo Porque, tipo assim Ai, eu andava muito Pra baixo, tá ligado E com esse frio também Eu não quero sair da minha cama Assim, pra nada Só pra comer E mijar Cagar Tipo, então Sei lá Eu não tinha vontade De gravar Desmotivada Tipo Nossa, meu canal Embora muita gente Muita gente mesmo Tenha me apoiado Tipo Nossa, grava Faz isso Faz aquilo Eu não tinha vontade Nenhuma De gravar Eu passei essa porra Parece que eu não passei Sabe E agora eu vou passar esse pó aqui Que é um pouco mais claro Que o tão da minha pele Pra Tipo, dar uma iluminada Só que sem Bilho Vocês não vão entender mais Tipo assim Eu não tinha vontade De gravar Tá ligado E Só que tem canal Essas coisas assim Sabe Porque Pô, eu faço tudo sozinha Entendeu Eu faço tudo sozinha Eu Eu edito Eu faço tudo sozinha Então Então É mais Complicadinho Assim Mas Tamo aí Agora Eu botei na minha cabeça Que nada vai me parar E nada vai me parar Nada vai me parar Tanto Que eu até Resolvi fazer uns Projetos novos Aí Que vai vir agora Que era o que eu queria falar Pra vocês Que Tipo assim Eu não Não posso entrar muito detalhe Tá Mas eu vou entrar Foda-se Foda-se É vídeo de maqui Fala Vamos falar Assim É um projeto Na área do rap Quem me conhece Todo mundo sabe Que eu gosto de rap E eu queria trazer E eu queria trazer uma coisa diferente Pro meu canal Tipo Conversar com os humanos Aí do rap Os meus amigos E tal Pessoal Pra Peraí galera Tá caindo aqui Pra trazer uma coisa diferente Sobre aqui Sobre os humanos Que fazem rap E trap Enfim Aqui do sul Entendeu Eu quero Tipo trazer a música dele Pra vocês Porque muita gente Não conhece Entendeu Assim como muita gente conhece Tem muita gente Fora isso Que não conhece E então Eu queria trazer pra vocês aqui Pra vocês Ficarem ligados E Eu quero Eu quero fazer isso Entendeu Quero fortalecer Quero Fazer uma coisa diferente Eu acho que o meu canal Tava precisando De uma pegada assim Um pouco mais Como é que eu vou dizer Não sei como é que eu vou dizer Uma pegada Tipo Um quadro Tinha que ter uma coisa assim No canal Geraltava me falando Tipo O canal é muito O canal é bom e tal Só que tava faltando Uma coisinha a mais Então eu vou trazer isso E Espero que Bombe bastante Eu tipo Eu não quero que Bombe Tipo Nossa Eu quero ficar famosa Com isso Eu espero que Tenha Que Que bastante gente Consiga ver Ver a Ficar ligado Nessa visão Que eu vou tentar passar Entendeu Eu vou baixar Não Peraí Complicadinho né De lidar com câmera Você tem que ver O que eu tô fazendo Eu vou passar um Clarinho aqui embaixo Só porque eu vou ficar em casa E eu não preciso De uma maquiagem Parecendo que eu vou Pra uma festa De 15 anos Mas então é isso gente Sobre esse bagulho do rap Vai ser tipo isso E eu ainda quero trazer Mais algumas coisinhas Então Estão abertas Sugestões E quem quiser Visibilidade Alguma coisa assim Quiser Que Quiser participar E tal Me manda O link Do canal Sei lá Me manda o link Do canal Pra me ver as músicas Quem tem Quem faz rap E esses bagulhos Pode me mandar Porque eu tô Eu não vou deixar Ninguém pra trás Eu quero trampar Com todo mundo Com todo mundo Dessa área Mina Com os caras Com todo mundo Que tá nesse bagulho aí Eu quero Quero trazer aí né Não que eu seja Uma pessoa mega famosa E vá Tipo fazer a pessoa Bombar Porque Impossível né Eu com Duzentos e poucos Escritos Não vou conseguir isso Mas eu acho Que é uma coisa Bem diferente Bem legal Pra se trazer Em um canelo Deixa eu ver O que eu queria Mais dizer Que eu sou Bem preguiçosa Mesmo Tá Ficou falando De Jonathan não grava Vídeo Ai gente Não gravo mesmo Eu sou bem Preguiçosa Mas agora Isso vai mudar E eu Se não parar De me chamar De preguiçosa Eu vou só fazer Olha só Eu tô fazendo isso aqui Só por Tipo Pra não ficar Com uma cara de Tipo Nossa Ela disse que era uma Que fala Sendo que ela se maquiou E eu continuo Com a cara de cu Não é isso Que queremos passar Ai até Eu ainda vou Parar de escoçar Tocando a guitarra Aí no fundo Do meu vídeo Eu tô Eu vou ficar assim ó O vídeo todo Porque eu estou Meia Gripadinha Tá foda É calor É frio Não Não digo que é calor Mas Esse frio Tá de Fudei É não fazer nada demais Porque eu vou ficar na minha casa E vocês vão ter que Aturar a maquiagem Que eu quiser trazer aqui No canal No vídeo Vocês não reclamem Que eu não tô fazendo vídeo Porque agora eu tô fazendo E é a maquiagem Que eu quiser Revoltada Agora eu vou passar um Delinador Ai sim Eu vou passar pra ficar em casa Já vou fazer umas fotos Tem que tirar Essa sobrancelha Gata Vocês viram a camiseta Que eu tô Chester morreu Gente Vocês viram Quem não viu né Quem não gosta De Linkin Park O cara morreu O cara se matou Eu não cheguei a ler A reportagem Mas Mas ele se matou Que merda né É que nem O bagulho que Um amigo meu falou O cara é rico né O cara tem tudo né O cara não O cara se mata né Pensa só merda O cara não tem Por que lutar Que nem meu amigo falou Ah sei lá Sei lá O que eu passo na cabeça Se a gente Se a gente rica Olha se eu fosse rica Eu ia Comer assim Tanto que eu acho Que eu ia ficar obesa Daí o nego fala Ah mas se tu fosse rica Tu ia querer Malhar Ficar mais gostosa Eu sou uma pessoa assim ó Que já sou preguiçosa Pra gravar vídeo Imagina Pra ir numa academia Ficar gostosa Deparece Deparece mesmo Ah não sei Ah o que que eu ia dizer Ah eu caguei tudo Puta que pariu Ah o que que eu ia dizer Uma coisa Vídeos no rolê Ah sim Quero explicar o bagulhoso Pra você Caguei tudo Meu mano Ah foda-se Queria dizer uma coisa Pra vocês Sobre os vídeos Do rolê Esse dia eu prometi Vídeo no rolê E não gravei Seguinte Eu tô com as gravações aqui Ai caralho Fudei tudo Que lixo Falar e maquiar Ao mesmo tempo É meio complicado Assim Eu tô com os vídeos aqui Só que Eu acho Que não vai chegar A dar um conteúdo Nossa Que cu Ficou isso Que puta Que pariu Que lixo A gente tenta arrumar Ai Vocês vão ter que Gostar Do que eu vou botar aqui Tipo Eu prometi vídeo né Gente Ratiei Muito bonito A Tipsy Tava aqui em Porto Alegre Quem conhece Nicole Prazeres E tal Sabe que rola A festinha E são Para Tipsy Bombando Não sei o que A Tipsy Veio pra cá Gente Ai que tristeza Eu era até beta Na Tipsy Ai gente Que Merda Eu É que assim A pessoa bebe Entendeu A pessoa tem que gravar um vlog Que a pessoa fica meio assim Sem ruminho Assim sabe Nossa Eu tô bem Vou zoar Não me lembro de gravar Entendeu É tipo assim Os nego me cobram Os nego me xingam Mas gente Entendeu Não é assim Eu prometo assim Melhorar É que Eu vou passar um Negocinho aqui Só pra não ficar Com uma cara de morta É que tipo assim Eu ainda Tenho um pouquinho De receio De gravar Dependendo do lugar Tipo Mas Vamos melhorar isso aí Com o tempo A gente vai melhorando Tipo Vlog no aberto Na rua É mais suave Do que um vlog Dentro de um Do local Mas a Tipsy É muito foda Talvez eu deixe Um pedacinho Da Tipsy No final do vídeo Alguns pedacinhos Tá Me perdoem Tá galerinha Eu vou deixar Uns pedacinhos Eu acho Porque eu sou Muito bacana E pra esse vídeo Não ficar bem curto Porque eu já tô Acabando aqui a maquiagem Eu disse que não era Maquiagem muito foda Então Tipo Que merda Que lixo De maquiagem Nossa Eu nunca fui tão Podre Num vídeo De maquiagem Como eu estou Sendo agora Eu não vou fazer Sobrancelha Porque eu vou ficar Na minha casa Não preciso Não preciso Pra me fazer Sobrancelha Galera É só quando Galera Galera Pra me fazer Sobrancelha Só pra me sair Eu não vou ficar Que nem uma Taturana Dentro de casa Que nem uma retardada Maquiada Pra nada Eu tô só me maquiando Também Porque eu tô gravando Estou ouvindo Nicole tá vendo Desenho Filme das princesas Eu vou lá Olhar depois Peraí Tipo assim Então Vou tentar melhorar Pra vocês Os videozinhos Do rolê Tá Minhas amiguinhas É que tipo assim É muito rolê Eu tenho que me Calibrar No que que eu vou gravar Às vezes eu esqueço Entendeu E às vezes eu gravo Uma parte Esqueço de gravar a outra E daí quando eu vou ver O vídeo ficou Faltando tipo Muita parte E eu preciso ter alguém Na minha volta Que fique Ô Ana grava Grava Senão eu me esqueço Eu me esqueço Eu me esqueço Bonito Ai não Vou passar um rim Então assim Eu vou tentar trazer Uns videozinhos Mais bacaninhas No rolê Tá Olha Eu tô fazendo Essa maquiagenzinha De nada Acho que eu vou ir Até na feira Depois Só pra não dizer Que eu gastei Maquiagem Pra nada Ah não é pra nada Né pro vídeo Mas Vontade de comer Um bolo Um bolinho Aqui da feira Nossa Existe gente Que tem Menos cílios Do que eu Desconhece Porque olha isso É que meu olho É gordo A pálpebra Pálpebra Gorda Nossa cara Esse fundo das princesas Tá demais Eu espero que vocês Não estejam escutando Tá ótimo Tá bacaninha E agora Pra finalizar Eu vou passar O meu batonzinho Que eu recomendo Pra vocês Que querem Beijar na boca E pro rolê Pra vocês Que querem Beijar na boca No rolê Usem batom nook Não seja Alguma pessoa Que eu conheço Que vai de batom mate Depois que eu Gual coringa Não sei quem é Não sei quem é mesmo Não sei quem é Que vai de batom Não sei quem é Boatas que eu borrei Eu tô muito cagada hoje Nossa, eu tô muito falhada Então foi isso, é maquiagem Grande maquiagem Então assim, gente, foi esse o vídeo Meu cabelo tá molhadaço Então foi esse o vídeo, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar pra vocês agora rodando aqui o... O... Um pouquinho da Tipsy Ai, que frio Gente, aqui tá muito frio, eu tô assim pra gravar vídeo E eu tô assim, ó Louca de frio Então assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar um pedacinho Um pouquinho do que eu consegui gravar na Tipsy Fora da Tipsy Talvez na rua, não, sei lá Eu vou deixar um pouquinho pra vocês aí Rolando E... Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal, não esqueça de compartilhar com a galera E dá like se vocês gostaram E é isso aí, galera Falou E... Tchau Três curvas, eu não vou ligar a flash Meu Deus Meu Deus Por que a gente não tá atravessando? Todo mundo saiu, meu Mesma bosta É o que a gente tá evitando e-flash, entendeu? Eu precisava de um pau de self Meu Deus, minha mão tá toda torta Agora sim Esse batom vai ficando cinza, parece Pois é É nude É nude Hum Será que a gente vai na caixinha? Agora eu vou... Parou Na caixinha do amor É meu Tá bom Nossa, tá muito escuro Aham Tampak era de chips Com riff e bar Cadê a Bru? Oi Ei Comboi na bandaninha Tem muito Comboi na bandaninha Comboi na bandaninha Bru Yeah Aninha sarrando Bruna Passa rede Gente, vai gravar a bosta Aham 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 Meu Deus Amo 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 Vai, 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 vai Amo 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 Que escuridão Tá, tem que me gravar Aí Uuuu Aí tá muito alto Tô really white White Yeah 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 A Deus Yes Estou esperando uma migalha de comida. Olha ela aí. Estou vlogando. O que está, Serena? Está aqui de jeito. As bufias. Ai, eu estou com sede. Eu queria um copo de água.